Perdi pra mim mesma Que eu não ia ser aqueles Influencers, aquelas youtubers Que falariam assim Gente, eu estou muito mal Mas eu estou aqui gravando pra vocês Porque eu tenho muita consideração Por vocês e coisas desse tipo Então eu não vou falar Que eu tô com uma puta dor de garganta Quebrando tudo Que eu tinha já planejado pra mim mesma Como o que não ser Quando eu fizer vídeos pro YouTube Eu não vou falar muito Mas eu quero finalizar esse jogo De uma vez por todas Tem uma missão que tá aparecendo aqui dentro Mas eu já andei dentro dessa mansão E não achei Então agora eu tô procurando por fora E essa missão Pelo que eu me lembro, ela é uma quebra de expectativa Porque tudo tá acontecendo ao mesmo tempo A gente tem que conquistar os nossos territórios Tem o drama com o suíte Mas aqui é uma quebra de expectativa Muito comum dos jogos de Rockstar Gaming E eu vou falar um pouquinho mais pra vocês Daqui pra frente Vamos lá pra missão Hey, what's up, dog? CJ, what's up, baby? Word Resist, sunshine You can do it For me, eh? Fucking novenos No, Mecca Fight the urge Think of Thatcher You know it's my time again I know, dude So what's holding you back? Whoa, whoa, whoa Hold up This is video I gotta see this fool Hey, man, you clean now You got nothing to worry about Man, that fake-ass loke Loke? But he's terrible Motherfucker I knew there was something familiar About those rhymes he was kicking They're from my rhyme book That's my money And those are my hoes And that's my video he's shooting today Okay I say we make a cameo appearance Just drop in under now Yeah, that's gangster Come on Oh, Mecca Man, you ain't fighting the head, man No momento Eu me perdi nas missões Porque eu não sei dizer Por que que, de repente O CJ, ele já tá contra o old loke Aqui nessa missão Vai ficar cada vez mais claro isso Que eles, em algum momento Eles se tornaram inimigos Mas pelo que eu consegui entender Faltou alguma explicação De por que que o old loke Ficou do lado do Big Smoke Ao invés de ficar do lado do CJ E do Switch Não me lembro disso ter acontecido Em algum momento Se você se lembra Você pode deixar nos comentários Mas eu acho que não rolou Talvez mostre alguma coisa Aqui pra gente também Eu não sei Mas eu tô dirigindo muito mal Muito mal Hoje Eu tô pra Pra acontecer assim Certinho Nossa, e o caminho Mas dá certo, dá certo Na real Esse caminho talvez seja Até um pouquinho mais Opa Um pouquinho mais simples Só não inventar moda agora, né Tinha que ser policial, né Se fosse qualquer pedestre Eu tinha passado do lado O cara não tinha morrido Não esse caso Nesse caso Ah, não Tudo bem Então, a quebra de expectativa Eu tava jogando Eu tava jogando recentemente Deixa eu chegar aqui Beleza Já pronto Já pronto A gente não pode deixar o Old Lock fugir Como que a gente vai fazer isso Eu não sei se a gente pode atirar nele Ou se é só uma corrida mesmo Que vai rolar aqui Tava jogando recentemente Red Dead Redemption É um jogo Red Dead Redemption 2, tá? É um jogo da Rockstar Games Caso você não conheça Tô explicando pra vocês Mas provavelmente você conhece Todas E é complicado Não precisava Desses drifts Danados aqui Que ele tá dando Mas beleza E existe um momento Da missão Do jogo Do enredo Das missões principais Que você só quer saber Do final da missão Tá tudo pegando muito fogo Sabe? Ixi Vascou Será que eu consigo sair? Consigo Subiu? Nossa Que mancada Que mancada Nossa Que mentira Velho Nossa Não subiu por pura preguiça O negócio boia Sabe? Não Tudo bem Vai Vamos voltar Bora Tá voltando Que? 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 Não é possível Cara Ah o cara Tá aqui na frente Não sei Deu uma atrasada Ah enfim Ignora Rockstar sendo Rockstar GTA Trilogy Sendo GTA Trilogy Deu tudo errado Mas depois a gente vai comentar Sobre O que eu achei desse jogo Vamos esperar chegar Até o final Falta o que? 4 5 missões Prevejo umas 5 missões Daqui pra frente Pra gente conseguir acabar Então Red Dead Redemption A gente tá lá Numa parte da missão Tá tudo pegando fogo Se você não jogou ainda Não vou dar nenhum spoiler Tá? Mas o que que acontece É que tá tudo ruim É que nem a situação Que está aqui agora A gente acabou de voltar Mano do céu Acho que era melhor Ir pro lado mesmo De qualquer jeito Peraí Que nem a situação Que tá agora Switch acabou de sair Da prisão A cidade tá um caos Dominada pelos balas Pelos vagos A Grove Street Tá perdendo o território E tudo mais Aí entra uma missão Que você acha Que é uma missão Que vai agregar Nessa informação De Ah, você tá me tirando Cara Eu começo a contar a história E eu bato Já era Vai dar missão falha Se eu chegar até ele E fazer alguma coisa Porque Ele vai literalmente Dar a volta aqui em cima Eu lembro dessa missão Porque foi uma missão Que eu fiz Na força do ódio Sabe? É só eu chegar até aqui Ele vai descer Vai pegar um carrinho Então E você acha que essa missão Ela vai agregar alguma coisa No conteúdo No final E vai entregar Posicionamento Da onde que tá o Big Smoke Coisas do tipo Mas não acontece Entendeu? Fica meio que uma Uma enrolação Pra uma coisa Que é uma quebra de expectativa De você jogar As missões finais E você chegar À conclusão do jogo Eu acho que A Rockstar faz isso muito bem Fez em Red Dead Redemption Também Que tava tudo pegando Muito fogo De repente você tinha que Esbater lá longe A cavalo Óbvio que você pode fazer Lá as viagens rápidas Mas a cavalo Você chega lá Faz uma coisa Totalmente aleatória Quando você só tá Com sangue nos olhos Pra encerrar o jogo Que é a mesma coisa Que a gente tá acontecendo Aqui agora Então Enfim É a Rockstar Sendo a Rockstar Esse era o contexto Do meu comentário Acabou de atropelar Um cara aqui Mas Beleza Se eu não me engano Essa é uma Das últimas missões Antes da gente Chegar no final O que vai acontecer Depois dessa daqui Talvez tenha mais uma Que eu não esteja Lembrada agora Mas a gente vai precisar Conquistar os territórios E já avisei vocês Que vão fazer isso Fora de vídeos Porque não faz muito sentido Vocês já viram Como eu sou ruim Então eu não vou Ficar gravando isso também Beleza Vamos tentar pegar E encurralar ele aqui Nossa Sabia que ia ter uma curva Assim muito Muito ferrada Mas não tem problema A gente tá pertinho Do cara Eu não sei se eu posso Atirar nele Não acho certo A gente atirar nele Sabe Até porque o cara É da nossa gangue A gente ajudou ele No começo Eita Uma voltinha aqui No cemitério Pra mim aqui Aqui é o cemitério Eu não sei se é um campo De golfe De tênis De qualquer coisa Aqui é o cemitério Pra mim Só que na verdade O cemitério É ali do lado Do lado esquerdo Que a gente acabou de passar Aqui eu não sei O que que é não Acho que é um campo De tênis Se tem uma coisa Que essa missão Presta De serviço De fanservice É a gente dar uma volta Em Los Santos Uma volta Em Los Santos Antes das coisas Ficarem caóticas Antes do jogo terminar A gente dar uma volta Em toda A cidade de Los Santos Beleza Não conseguiu De alguma forma Encurralar o cara E chegar na casa dele Busta Straight bitch You stabbed me And my brother In the back Man, I'm an RT We all make mistakes Ain't that right, Alky? You ain't no artist You's a buster You's a fake Man, I was gonna Give you credit On the next album Man, royalties Take that Take that I got more Bitch, I should smack Dog shit out your ass Break your face Yeah, you phony Mr. Dog Jimmy Silverman Blastin' fool's records Hold up I'm the manager You wanna talk Talk to me Oh, okay Pleasure, gentlemen Let's talk I need hints I mean hints Now, what about this guy This, uh, phony I've got a good mind To sue his ass Into next year Man, get off me, you drunk Hey, Lowe Go get her some lunch You get lunch Excuse me, gangster I don't think so Man, get out of here Don't be pushing me Don't be pushing me Essa vozinha do Lowe Que é muito insuportável, né? Como que a gente Conseguiu fazer tantas Missões pra esse cara? E aí tem um momento Que ele fala assim Você traiu eu E o meu irmão Eu realmente perdi Eu perdi Onde que isso aconteceu? Ou então Sei lá Não falaram Pularam essa missão Era um diálogo Paralelo Coisas desse tipo Juro Não consigo me lembrar Música 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 Música